E aí? Eu tava assistindo um filme de terror aqui da Terra e resolvi fazer um vídeo. Eu vi que os filmes de terror daqui da Terra não são diferentes do nosso... E percebi que o meu... O meu... Que o filme de terror daqui da Terra não é diferente do meu planeta. Em todo filme de terror tem aquela parte que fica tudo em silêncio... E acontece isso. Eu não sei vocês, mas eu me cago nessa parte. Eu sei o que vai acontecer, mas acontece isso. Fala meu Deus do céu. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo filme de terror amanhã tem duas horas e a noite tem 75 horas. Ô, noite demorada do caralho. Oxi. O que me deixa mais encabulado no filme de terror é que sempre tenho o que insistir em dizer. Vamos nos separar para procurar mais evidências. Doido, doido. Não, ó... Sim, é mais alguém aqui, bordo. Só que você vai ficar dentro do teu... Não, mas ele não é besta, não. Ele escolhe logo quem? A bonitona. Pra ir com ele. Bora comigo? Só se for agora. Doido, doido. Ô, doido. E também quando eu tava assistindo o filme, eu reparei em uma coisa. Sempre tem aquele seu amigo corajoso. Ê, bora assistir um filme de terror ali? Você tem medo? Não, não tem um medo não. Você é doido, hein? Um filme de terror, fazer medo de mim? Você é fresca? Então bora. Vamos. E quando ele tá assistindo o filme, ó como é que ele fica. Ô, meu Deus do céu. Vamos querer isso. E sempre quando acaba o filme, acontece isso comigo. Né? Esse filme não dá medo não. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Se você tiver gostado do vídeo, deixa seu like aí. E valeu. E aí